Olá minha gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo muito 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 pra vocês Esse vídeo é mostrando maquiagens antigas versus maquiagens novas Aqui ó, minhas maquiagens novas, vocês veem E as maquiagens antigas E tem coisa dentro dessa caixa que é mais maquiagem que eu guardo aqui nessa caixinha Mas são maquiagens também Então bora lá Vamos começar com as maquiagens antigas, que eu ainda uso bastante Primeiro, essa paleta da Belly Angel Gente, eu uso bastante Ela é uma das minhas sombras que eu mais uso, gente Diz que ela tá mais desgastada assim, mas eu uso muito Aqui ó, esse begezinho, olha Uso bastante embaixo do olho Esse rosa foi o rosa que eu mais uso, gente Antes de eu ter outras paletas, como essa que eu ganhei um pouco mais desse seguinte dessa Aí gente, essa daqui eu usava bastante Acho que era a única coisinha que, rosinha que a me agradava Essas duas eu não uso muito até hoje, por isso que elas não estão usadinhas Mas as de cima eu uso bastante Ela é pequenininha, mas ela dura E ela é muito boa Então eu amo ela E gente, temos a minha segunda paletinha de sombra Gente, como vocês podem ver minhas paletas de sombra antiga Era pequenininha, todo rosinha Que eu gostava muito de rosa Até hoje eu gosto E gente, ó Essa daqui é pequenininha Mais pequenininha, quadradinha Só que essa daqui é da Ruby Rose Que é a Forever Pink Ela vem Cinco cores de Aqui ó, gente Como essa daqui é rosinha, eu usava bastante Aí já desgastou essa Esse brilhinho ainda tem um pouco que até hoje eu uso Tem essa daqui toda E tem essa outra de brilho que tá toda Essa daqui eu também já usei Então Eu uso bastante ela Ela é muito bonita Toda rosinha Bora lá, gente Para o temido batom, galera O batom é esse daqui, olha, gente É aqueles batonzinhos bem pequenininhos Tá rachadinho, gente Que eu já usei ele bastante Ele é da cor roxa Como vocês podem ver, olha, gente Ele não é daqueles roxinhos que não pega quase nada Ele pega bastante Eu uso bastante ele E ele é ótimo, gente Eu adoro ele Só não sei a marca Deixa eu tentar olhar Que uai Alguma coisa assim, gente Mas eu não sei a marca, não Esse aqui é muito bom Temos o meu segundo batom, gente Que que é do tempo antigo Vai lembrar desse batom Que Ele é muito conhecido Nos tempos antigos, gente Sim, isso aqui é mais ou menos Do tempo que comemora Gente, ela usava passar Ela amava passar esses batons Assim que tinha vidrinho no meio E eu tenho esse daqui Até hoje, gente E converso Ele é muito bom Ele tem uma cor maravilhosa, gente Esse rosa dele, gente Esse rosa dele, gente É apaixonante Muito lindo Eu amo Bora para o lip tint Como vocês podem ver Ele é velhinho Porque eu já usei tudo isso Só tenho isso daquele lip tint Agora E ele é pequenininho, gente A tampa dele que é um pouco maior É da tamanho Mas o vidrinho é só desse tamanho Ele é da Dylos, gente Marca da Dylos Eu nunca vi maquiagem da Dylos, gente Acredita Nunca vi Mas esse daqui É da Dylos E pelo visto As maquiagens são boas Porque o lip tint é ótimo Bom, galera E como vocês podem ver Esse lip tint Ele é de melancia, gente Por isso que ele é bem vermelhinho Quando eu vi ele Eu achava que era de morango Mas depois aqui eu vi Que era de melancia E ele, gente Ele arde um pouquinho na boca Não sei porquê Mas quando você coloca Ele arde um pouquinho na boca Mas não é muito E ele fica com uma cor bem boa E ele demora para sair Por isso que eu amo usar esse lip tint Gente, temos o meu rímel Ele tá todo desgastado Coitadinho, gente Olha A tampa que era douradinha Prateadinha Quer dizer Igual essa daqui, gente Olha Só que até saiu a tampinha dele De tanto que ele já foi usado Que, olha, gente Tem essa partezinha azul, olha Ele tá bem gostadozinho Que eu amo rímel, gente Eu passo bastante rímel Por isso que esse daqui, gente Já acabou Tem como abrir aqui ainda Só que não tem mais nada dentro Já acabou Mas eu guardei esse daqui Só para gravar esse vídeo, gente Se tiver ainda tem um pouquinho Então, gente, é isso E bora ver o que tem na caixinha Tadã Gente, outra coisa, gente Esse é batonzinho, gente Ele é da marca Dermosa Charmosa Alguma coisa assim Deixa eu dar maquinha aqui Ah, ele tem um unicôniozinho Que bom E ele é verdinho, gente Só que a corzinha dele é rosa, gente Eu não uso muito esse daqui Porque pensava que ele era um rosa mais clarinho, gente Só que ele é um rosa muito chamativo Então por isso que eu não uso muito ele Uso mais esse rosinha Mas eu gosto dele bastante Bem pigmentado Tem uma cor muito boa Temos esse outro Que há uns tempinhos atrás Ela era apaixonada por esse batom Sim, ele é simplesmente Meio que um batom laranja Da mesma marca do rosinha E, gente Ele é bem Ele é muito bom, gente Eu já usei tanto ele Que eu já derrubei Quebrei Tá todo quebrado E até hoje Eu gosto bastante dele Mas uns tempinhos atrás Eu era o xodó desse batom Todo canto que eu ia Tinha que colocar esse batom, gente Eu amava isso E hoje em dia Eu não uso muito ele Porque ele tá quebrado e tal Ele tem um cheirinho meio, sei lá Mas eu amava o cheirinho dele também Mas ele também é muito bom Gente, temos a saga da esponja Que eu tenho várias esponjinhas, gente E essa daqui é uma das minhas Mais antigas que eu tenho Isso mesmo, gente Essa esponjinha mais antiga que eu tenho Foi a primeira esponjinha que eu ganhei Em tudo, tudo, tudo A primeira esponjinha É essa daqui Ela é bem confortável, gente Olha isso Bem macia Confortável É do corzinho do pó Que é É de um tomzinho de pó Que é pra passar pó, gente Por isso que é do tomzinho do pó E eu amo ela Ela é super macia, gente Ela dobra bem facilmente, olha Aqui, olha Ela aplica muito bem Eu amo essa esponjinha E, gente, vamos para o blush Eu não vou deitar ele muito Pra ele não derramar, gente Já entenderam o motivo De eu comprar outro blush E outro pó, né Entenderam o motivo já Olha isso, gente Só pelo vidrinho Já dá pra ver Que meu blush Tá um terror, gente E, gente, além dele Tá todo desmagado Espedaçado, gente Ele derrama bastante Ele da Ludarana Mas, gente É ótima Essa marca da Ludarana Um pouco de defeito dele Que ele é bem escuro E você põe um pouquinho de pincel Sai bastante blush Esse é o defeitinho, olha Já até sujou a penteadeira Limpei quase agora cedo, gente Já tá sujando esse pó Esse blush Meu Deus do céu Eu vou só abrir Pra vocês verem Como é que ele tá por dentro Já vem esse meio aqui Esse espelhinho Que dá pra ver por fora Em vez de ver por dentro Dá pra ver por fora Ele é desse jeito, gente Tá todo despedaçado Mas, quando você compra Ele vem bem bonitinho O pó, gente Eu só vou mostrar de longe Pra vocês, gente Olha Tá mais despedaçado Que o blush ainda, gente Tá muito despedaçado Por causa da luz aqui, ó Reflexo da luz Não dá pra ver Aqui, ó, gente Eu tenho bastante tempo aí Ele já até apagou Aqui a marca do pó na frente Mas eu tenho ele ainda, gente Então, galera Essas foram todas Minhas maquiagens antigas Agora vamos Para as maquiagens novas Não são muitas Mas são essas aqui Minhas maquiagens novas Eu tô bastante feliz Que eu consegui comprar Um pó novo, gente Maior, gente Olha Dessa vez é da Melô Da marca Obioze, gente Olha isso Ele é maiorzinho Vem mais um pouquinho, né Ele é um pouco mais claro Do mesmo tom do outro Só que é um pouquinho mais claro Tá vendo, gente? Ele é mais grandezinho E eu vou tentar Tomar mais cuidado Pra ele não cair Porque esse daqui Foi uma queda Que eu dei nele Então eu vou tentar Tomar cuidado Pra esse daqui Não cair Quebrar e ficar A mesma coisa Toda despedaçada Então, gente Eu amei, gente Ó Rosinha Sorvetinho, olha Bem bonitinho Temos aqui, gente Outro Blush, gente Olha Ele é bem rosinha Lindo E essa corzinha dele Laranja, gente Me apaixonou Tá escrito Pink 21, gente Cosmetics Nunca vi essa marca Mas aqui tá escrito Verão Blush Nossa, que lindo Summer é verão inglês, né Então aqui tá Verão Blush Que lindo Eu amei isso daqui, gente Eu amei A cor desse laranja Me impressionou Me apaixonei É muito lindo, gente Ele não é aquele rosa Bem rosado mesmo, né Ele é maravilhoso, gente Maravilhoso E, gente Temos a minha paleta De sombra Da Belly Angel, gente Da mesma marca da outra Ai, gente Eu do céu Que medo Meu rima cai Que medo Gente Aqui, olha Ela é quatro cores Cinco, quer dizer Tem essa roxa Que eu acho que Eu não vou usar muito Mas tá Tem a rosa que eu vou usar bastante Que eu sei Essa mais aqui Mas eu ainda não vou deixar De usar o meu begezinho Temos outro tipo de rosa E esse outro rosa, gente O que tem mais nessa paleta É rosa Meu Deus do céu Dá pra ver que ela é um pouco Maiorzinha E tal Mais chiquezinha Do que a outra Mas a outra ainda vai Tá muito boa E eu amei Essa daqui E ainda Amo a outra Ela é muito bonita, gente Nem testei ela ainda, gente Mas só pela cara Ela é linda E bora pra esse Lipintint Que ele tá pedindo Para aparecer Ele tá querendo Fugir Para aparecer Então agora É a hora dele aparecer, gente Aqui, olha É um Lipintint Gente Ele é um pouco maior Que essa de melancia Porque Eu não comprei Nenhum batom novo Só esse Lipintint Como vocês podem ver Ele não é tão novo Que ele já tá aqui, gente Mas ele é novinho, gente Faz muito tempo Que eu tenho ele, não Aqui, olha Aqui, olha Lip, olha Ele é da marca Louis Ance Né Eu conheço a maquiagem Da Louis Ance, gente Por isso que eu acho Muito boa essa marca Porque Todas as outras maquiagens Quanto esse Lipintint Da Louis Ance São ótimos E ele é uma cor Bem bonita, gente Dá pra ver que ele é Cebola laranja Aqui, olha Eu quando vi Não acreditei Que era sabor laranja Pensei que era sabor morango Tutti frutti Mas aqui é Meio que um laranjinha Apresentando de laranja Mas ele é uma cor Muito bonita, gente Olha isso Tem uns pedacinhos De alguma coisa Dentro dele Uns florzinhos Não sei São lindos, gente E, gente Ele tem um cheiro Muito bom Ele não arde Quando coloca na boca E ele é o quê? Muito bom Maravilhoso Amo ele Vamos para o próximo Que é o rímel Como eu vou levar vocês Eu amo passar rímel Então Tinha que comprar o novo Comprei Aqui, gente Esse daqui Ele é Trópico Ele é maiorzinho Do que o outro Ele é mais verdinho, gente Olha Ele é bem tropicalzinho Acho que Que marca? Ele é rubi-roso A marca da rubi-roso E, gente Como eu disse a vocês Eu gosto De passar muito cílios Eu gosto de ficar com muito cílios Muito rímel Então Ele é max volume Mais volume Gente Vou ficar com cílios Não, agora Porque antes Eu só usava o da minha mãe Que também é max volume Mas agora eu tenho o meu Então eu vou usar bastante E eu amo ele, gente Ele é muito bom Eu só testei ele uma vez, gente Eu tô com ele Eu tô com ele agora Que eu passei só uma pincelada E não dá pra ver muito Temos esses dois produtinhos fixadores Gente Temos esse fixador de maquiagem Da rubi-roso também Que a maioria dos meus produtos É da rubi-roso Aqui, ó, gente Também Ele é um vidrinho Vidrinho não É uma lata Aqui, gente Ele é fixador de maquiagem Ótimo, gente Não tenho que ajudar Que eu não testei ele ainda Nem Não sei nem como é que funciona isso aqui Eu sei que aplica e tal Mas eu não Não testei se ele funciona mesmo De verdade Se ele é bom ou não Que eu nunca vi Vou testar agora Agora não, né? Esse outro Mais modernizadozinho Da Max Love Ele é de plástico, gente O vidrozinho A embalagem é de plástico, né? Aqui, ó Dá pra apertar Ela é feita o perfumezinho, gente Ela é muito bonitinha Ela é rosinha A corzinha dele Tem a tampinha aqui, né? Aqui, gente É uma bruma Fixadora, gente Então, no caso Eu meio que entendi Que eu tenho Dois fixadores de maquiagem Meu Deus do céu, gente Como é que eu tenho Dois fixadores de maquiagem? Esse daqui Foi minha mãe que me deu E esse daqui Eu já tinha Um tempinho atrás Mas também não faz Muito tempo não, gente Eu não gravei mais Maquiagem pra vocês Vocês estão se atualizando Nesse vídeo agora, gente Aí, gente Tem esses daqui Que minha mãe comprou Mais ou menos Semana passada, gente Aí eu nem usei ele ainda, gente Não usei nem uma vez Mas eu vou usar tudinho, gente Primeira vez que eu Estiver usando Eu vou estar gravando Pra vocês Inclusive, gente Hoje à noite Eu vou me maquiar Pra um lugar que eu vou sair Aí eu vou gravar Usando alguns produtos Novos meus Pra sair, gente Vocês vão me ver usando Gente, eu ainda vou pesquisar Pra que que serve essa bruma Se ela é meio que Um fixador mesmo Ou se esse aqui serve Pra outra coisa Porque senão Eu vou ter dois fixadores De maquiagem em casa E minha mãe já tem um também Então É bom quando acabar Um usa o outro Esse é o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E clica no sininho Nas notificações Pra receber todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Gente E, gente Agora Que eu tô Que as aulas estão parando Mais ou menos Quando as aulas pararem Vai sair vídeo novo Todo dia Mas por enquanto não Eu só posto mais De fim de semana Vídeo mesmo Durante a semana Assim eu posto mais shorts Que é o mais fácil de fazer Então, gente Sábado e domingo Tá saindo bastante vídeo Por isso que eu tô Gravando um atrás do outro Pra tentar postar O máximo de vídeo Que eu tô tentando Bater o recorde, gente 200 inscritos Aqui no canal E Eu não sei Se eu tô com 238 Não, 200 não 138 Ou 136 Então Se inscreve aí Pra ajudar A bater os 200 inscritos No canal Então É isso Tchau Tchau Tchau